Muito resumidamente, se a gente fosse fechar em uma frase, eu diria que é a ideia de você tratar um adulto como um adulto. Então, você é uma pessoa capaz, responsável, então você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não agrida as outras pessoas. Se você agredir outras pessoas, você vai arcar com as consequências disso. Então, tem duas formas que a gente pode explicar isso. Uma forma pela ética, do que é certo e errado, e uma forma pelo utilitário, de o que fica melhor para todo mundo. Pela ética, seria dizer o seguinte, bom, o que nós queremos assim como seres humanos? Várias coisas, mas uma delas é todos serem iguais perante a lei. É um valor que todo mundo gosta, certo? Só que para isso ser válido, eu não posso mandar em você sem o seu consentimento. Só que o problema de quando a gente tem uma eleição é que você vai mandar em cima de mim sem o meu consentimento. Você tem o direito de votar coisas sobre a minha vida, sendo que eu nunca autorizei ninguém a fazer isso. Então, a gente não reconhece isso como uma forma legítima de organizar a sociedade. A gente não reconhece o Estado como uma forma legítima, porque ninguém concordou com ele em primeiro lugar. Inclusive, ele é o monopólio coercitivo de governança. Ele diz, ó, eu vou governar você. Se você não gostou, não interessa. Ninguém perguntou. A gente não reconhece isso como uma forma legítima de organizar a sociedade. Outra forma é você dizer de maneira utilitária. Então, como é que eu sei que eu estou produzindo valor para alguém? Como é que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa útil? Bom, você escolheu comprar o meu produto ou serviço. Se você não escolheu comprar o meu produto e eu boto uma arma na sala e falo, agora você vai comprar, então eu meio que estou confessando que aquilo que eu fiz não tem valor para você. Na prática, isso é um assalto. Então, como é que eu posso dizer que isso que eu estou fazendo é melhor para todo mundo? Bom, é simples, eu não posso. Não tem como. Então, não tem como você dizer quando você tem uma atuação violenta do Estado, dele obrigando, ó, você vai fazer isso, você vai pagar isso. Não tem como eu dizer que isso aqui está produzindo valor para alguém. Então, não tem como você ter os incentivos, não tem como você ter uma lógica ali para produzir bons serviços e produtos para as pessoas. Tanto que, não é à toa que quando o Estado tenta fazer alguma coisa, invariavelmente sai pior do que iniciativa privada.